E eu queria saber que atitude empreendedora, o que você pode passar de maior, assim, de valioso para eles, o que a gente precisa saber para ter um negócio de sucesso, principalmente nessa área alimentícia, mesmo trabalhando de casa? Quais são os principais pontos que envolvem uma empresa que a gente precisa ter também, mesmo trabalhando em casa? Primeiro, saber o custo do teu produto. Fazer a conta. Entender que público que você quer atender. Eu espero que aqui todo mundo esteja com as contas feitas. Estão, não é? Ah, ótimo. Boa. O Fê arrasa nas planilhas. Saber o custo do produto. Tentar procurar um público alvo. E tentar... Tentar não, não é? Procurar um público alvo e procurar entender até que preço ele está disposto a pagar e entender a concorrência. A concorrência ao todo. Outro dia, eu estava conversando com... Eu estava mentorando e o mentorado falou para mim que me falaram para não molhar a concorrência. Não, você tem que olhar, gente. Você não vai cobrar um brigadeiro de R$ 10,00, porque você resolveu que o brigadeiro é R$ 10,00. Todo mundo cobra R$ 2,00, R$ 3,00. Então, é fazer primeiro essa conta. Se você consegue ter um preço viável para a venda dentro do seu público. É definir. E a definição do produto... Eu sempre falo que... Eu, Silvana, não sou a favor de termos uma linha, vocês que estão fazendo em casa, super extensa. Porque quem faz tudo acaba não se especializando em nada. A gente... O que eu posso falar é assim... Procurem uma linha para seguir. É um foco. Um foco para seguir na sua linha e se especializem em algo. Façam algo muito bom. Foquem naquilo, se especializem, estudem. O nosso, que foi o que eu falei, foi nossos recheios e coberturas. O nosso recheio e coberturas a gente colocou em todos os produtos, porque é o nosso produto principal e é o que mais faz sucesso. Façam isso. Se especializem. Que nem a CIS se especializou em brigadeiro. Não estou falando para fazer só brigadeiro. Mas se especializem. Não tentem fazer tudo. Não se percam. Vocês estão dentro da casa de vocês. Tentem fazer o melhor. São vários motivos que fazem você escolher a linha. De repente, vocês têm muito mais facilidade de fazer uma coisa do que a outra. Então, vocês percebem que vocês têm muito mais facilidade. Vamos se especializar naquilo. Eu acredito que é isso. É a diferença. É o ser muito gostoso. É o ser diferente também. A gente fala... Eu brinquei que a CIS faz brigadeiro. Gente, ela faz brigadeiro. Todo mundo tem brigadeiro. Então, não é que você... É o marketing do brigadeiro. Ela tem vários tipos de brigadeiro. Então, se especializem. E diminuam o cardápio de vocês. Eu não sei se os cardápios costumam ser. Eu não entendo muito se o cardápio de vocês é muito longo. mas não queiram abraçar o mundo com um monte de coisa. Nossa, eu vi agora que fazem... Por exemplo, nós. O mundo é cheio de tendência. A gente viajou o mundo inteiro. 30 anos, 20 anos. Eu e minha sócia viajamos o mundo inteiro. Fomos em todas as feiras no mundo inteiro tentando entender tendência. Nos últimos 10 anos, a gente não precisa fazer isso. É ótimo para vocês. Porque a tendência está no Google. Vocês entendem tudo. Ninguém precisa tirar o pé de casa. Mas é assim. Nossa, agora está na moda cupcake. Abre 20 lojas de cupcake. Está todo mundo em casa fazendo cupcake. Será que vocês precisam fazer o cupcake? Nossa, está na moda agora alfarrores. Nossa, mas será que cabe alfarrores no seu produto? Se couber, tudo bem, gente. Não estou falando que não é para fazer. Mas não dá para ficar andando com a onda o tempo inteiro. Se vocês se especializarem, vocês vão fazer mudanças dentro da linha pequena de vocês. E aí, sim, vocês vão se tornar especiais. E aí, vocês vão se tornar exclusivos. E aí, vocês podem até serem o que vão decidir que preço vocês cobram. E os outros vão seguir vocês. Porque é isso que acontece. Quando você é o formador de opinião, quem define o preço é você. E os outros te copiam. Mesmo no mercado caseiro. É, mas é isso mesmo. Eu, quando comecei, além de seguir na crista da onda, querer fazer tudo o que estava na moda no momento, o cliente me ligava e falava Ah, Bruna, mas eu queria tanto também uma quiche. Você não faz? Claro, faço. Eu quero pedido. Eu queria ganhar mais dinheiro. Faço. Faço uma quiche, sim. Ah, mas eu queria uma caponata de berinjela. Imagina o custo. Imagina o custo. O custo dessa quiche que você não está acostumada a comprar. Não, Bruna, sabe? A matéria-prima. Eu olhava o concorrente, quanto o concorrente cobrava, colocava um pouquinho a menos, porque eu falava, não vou cobrar igual a ele, ele só faz quiche toda hora. Cobrava lá e estava lá eu, fazendo docinho fino, bolo, quiche, caponata de berinjela. E a minha vida virou uma loucura. De repente, eu estava fazendo uma armita fitness. Cookie. Cookie. Eu fazia tudo que vocês podem imaginar. tudo, tudo. E aí, eu quis abraçar o mundo inteiro e eu não fazia nada direito. Meus bolos eram feios, meus doces finos eram mais ou menos. A minha armita fitness era gostosa, né, amiga? Era gostosa. Mas eu odiava fazer. Não era algo que eu gostava. Então, não tinha brilho nos olhos. Não tinha brilho no olho. E aí, a gente acaba abraçando tudo e não fazendo nada direito. O dia que virou a minha chave, que eu falei, eu me encontrei, o que eu quero fazer é isso. É bolo buttercream. E eu não quero fazer mais nada da minha vida. Não vou fazer mais doces finos. Você se especializou, né? Não vou fazer mais marmita fitness. O meu jogo virou. Todo mundo começou a olhar para mim diferente. Todo mundo começou a dar valor para o meu trabalho. Por quê? Eu já fazia isso antes. Por que só agora? Então, é esse negócio que a Sil falou. A gente tem que se especializar, sim. Não precisa abraçar o mundo inteiro. Eu já fiz o nosso trabalho. Então, eu já fiz isso antes de se especializar.